Olá, meus queridos alunos do Patronato de Governado Carvalho, Centro Educacional de Governado Carvalho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, gente, estamos juntos novamente para mais uma videoaula de Física. Hoje nós iremos entrar na nossa décima videoaula. Temos como objetivo, seguindo a nossa agenda aqui, fazer as correções das questões que ficaram na aula anterior, da página 226, questões 1, 2, 3 e 4. Nós vamos também iniciar hoje o capítulo 22 do nosso livro-texto, que fala sobre óptica geométrica. Vamos também propor para vocês, como atividade de fixação, as questões do livro-texto da página 240, as questões 1, 2 e 3. Então vamos navegar aqui comigo no mundo da Física e vamos em frente para mais essa videoaula. Queridos, antes de nós iniciarmos aqui as correções dessas quatro questões, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva do que nós comentamos nas aulas anteriores, certo? Na aula anterior, nós começamos a fazer a abordagem sobre os conceitos básicos da ondulatória. Então começamos a definir o conceito de onda, que são aquelas perturbações que se propagam em determinados meios. Esse meio pode ser o meio sólido, líquido ou gasoso. E essas perturbações ocorrem com transporte de energia, sem que haja jamais transporte de matéria. Isso aí não pode ser esquecido por vocês. Nós dialogamos também sobre a composição dos elementos que constituem as ondas. Cristas, vales, comprimentos de onda, amplitude. Nós vamos reforçar aqui bastante na aula de hoje. Falamos também sobre como calcular a velocidade de propagação de uma onda em uma corda ou em outro meio no qual ela se propaga. E finalizamos a aula anterior falando um pouquinho sobre alguns fenômenos ondulatórios, como a reflexão, refração, difração e a polarização, concluindo com a parte da interferência. Ok? Então, após essa breve retrospectiva, eu sugeri que vocês fizessem uma leitura do capítulo e as questões que nós iremos corrigir nessa aulinha de hoje. Então, a primeira questão está aí. Questãozinha da página 226. Ela diz o seguinte. Analise a ilustração a seguir que representa uma onda. Então, vocês observam pela figura uma ilustração de uma onda que se propaga em um determinado meio e alguns pontos. Ponto 1, ponto 2, 3 e 4. E é justamente sobre esses pontos que o autor da questão quer saber o que é que representa cada ponto desse. Então, primeira coisa, gente, importantíssimo. Uma onda é uma sequência periódica irregular de pulsos. Cada pulso é uma perturbaçãozinha que vocês observam na figura aí. Capaz de transportar energia sem que haja transporte de matéria. Nunca esqueçam disso. Então, vamos lá. O ponto número 1. Se vocês observaram na figurinha aí, essa distância aí é que nós vamos chamar de comprimento de onda, representado pelo símbolo lâmbida. Cuidado, não é lâmbida. É lâmbida. Que é justamente o comprimento de onda. Que é a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. O ponto 2 é o ponto mais alto da onda, que nós vamos chamar de crista. O ponto 3 é a distância entre essa linha imaginária ao ponto mais alto ou ao ponto mais baixo da onda. É o que nós vamos chamar de amplitude, que é a medida escalada à magnitude de uma onda, podendo ser positiva ou negativa, pois é medida a partir do eixo imaginário que é de 20. Certo? E o quarto ponto aí, que é o ponto mais baixo da onda, é o que nós chamamos de vales. Então, gente, esses quatro elementos são extremamente importantes que vocês saibam identificar. 1. Comprimento de onda. 2. O ponto mais alto, que é a crista. 3. Amplitude, que é a magnitude da onda. Que é o que nós vamos ver também na cena dos próximos capítulos, que é o que diferencia um som forte de um som fraco. E 4 é o ponto mais baixo da onda, que nós chamamos de vales. Então, o objetivo dessa primeira questão era averiguar esses elementos que constituem a onda. Vamos agora para a questão número 2. Questão número 2, ela está envolvendo uma questãozinha de cálculo da velocidade de propagação de uma onda. Então, ela diz o seguinte. Determine a frequência e o período de uma onda que se propaga em uma corda com uma velocidade de 20 metros por segundo e que tem comprimento de onda de 2 metros. Queridos, para que a gente possa calcular a frequência e o período, é importante que a gente lembre aqui a equação. Essa equação velocidade é igual a lâmbida, que é o comprimento de onda, vezes a frequência. Percebam que na questão alto nos dá o valor da velocidade. No lugar do V, eu coloco 20. O comprimento de onda, ele também nos dá, que é 2. E ele pede a frequência, o F. Então, nós vamos fazer o cálculo matemático. Esse 2 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a frequência vai ficar 20 dividido por 2, que vai ser igual a 10 Hz. Lembrando a vocês que Hz é a unidade de frequência, que significa oscilações por segundo, que é justamente a essência de frequência. O que é a frequência? É o número de batimentos ou de oscilações que uma onda realiza em determinado tempo. Falar em tempo, a gente vai lembrar da palavra período. O período é o inverso da frequência. Então, se eu obtive que a frequência é 10 Hz, o período seria 1 sobre 10. Ao dividir 1 por 10, nós iremos encontrar 0,1, que é justamente o período, ou seja, o tempo que a onda realiza um ciclo completo. Ok? Então, lembrem-se, nessa questão nós estamos trabalhando com período e frequência. Frequência, lembra-se, oscilações por segundo. Período lembra tempo. Vamos para a questão número 3. Questão 3 do livro é uma questãozinha interessante e diz o seguinte, está na página 226. Classifique os sons abaixo utilizando os critérios grave, agudo, forte e fraco. Ok? Então, vamos lá. Letra A. Som de grande amplitude ou de grande magnitude é caracterizado por ser um som forte. Quanto maior a amplitude e a magnitude da onda, mais forte é o som. Item B. Som de alta frequência. Som de alta frequência são sons que apresentam grande quantidade de pulsos. São sons agudos. Letra C. Som de pequena amplitude e alta frequência. Pequena amplitude, som caracterizado por ser som fraco. E alta frequência é um som agudo. Então, seria fraco e agudo. Na letra D. Som de pequena amplitude e baixa frequência. Pequena amplitude, som fraco, baixa frequência, som grave. Letra E. Som de grande amplitude e alta frequência. Grande amplitude é um som forte. Alta frequência, um som agudo. F. Som de grande amplitude e baixa frequência. Grande amplitude é um som forte. Baixa frequência é um som grave. Então, meus queridos, nessa questão, o que vocês têm que saber? Som forte e som fraco está relacionado à magnitude, que é amplitude. Grande amplitude, lembra? Som forte. Baixa amplitude, som fraco. E está relacionado também a som grave e agudo, que é a frequência. Grande frequência é um som agudo. Baixa frequência é um som grave. Ok? Então, é uma questãozinha interessante. Essa questão é bastante cobrada nos concursos aí. Então, vocês não podem perder. Questão 4. Questão 4 fala um pouquinho sobre o eco, que é um fenômeno relacionado à questão da ondulatória. e diz o seguinte, calcula a distância entre uma pessoa que emite um grito e a superfície onde o som foi refletido, sabendo que o eco é ouvido pela pessoa oito segundos após ela gritar. Aí, ele dá a velocidade do som no ar, que é de 340 metros por segundo. É muito simples, gente. Quando a pessoa emite um som, uma onda sonora, ele diz aí na questão que a pessoa escuta após oito segundos, que é justamente o tempo necessário da onda ir, atingir um obstáculo, e retornar até o pavilhão auditivo e a pessoa conseguir captar o som. Então, veja bem. Só depois de oito segundos é que ela consegue ouvir o som. Então, o som, essa onda sonora demorou quatro segundos para ir, vai demorar quatro segundos para voltar. Então, para que eu possa calcular a distância entre essa pessoa e o obstáculo, basta que eu use essa relação. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a distância é a velocidade 340, que é a velocidade para apagação do som no ar, vezes quatro, porque é o tempo de ida. Cuidado, não pode colocar oito, é o tempo de ida. 340 vezes 4 dá 1.360 metros, que é justamente essa distância que nós estamos procurando. Então, queridos, essas quatro questões aí, elas vêm fortalecer os conceitos básicos e o cálculo de velocidade da ondulatória, e nós iremos agora partir para o capítulo 24. Capítulo 22, ele fala sobre a parte da óptica, certo? Que é o complemento da ondulatória. Nós vamos estudar hoje a óptica física e a óptica geométrica. E o que é óptica? Óptica nada mais é, queridos, a parte responsável pelo estudo da luz. Cuidado, a luz é uma espécie de onda, nós falamos isso na aula anterior, uma onda do tipo eletromagnética. Relembrando, queridos, ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de um meio material para se propagar. Elas podem se propagar no vácuo. Lembrando que a palavra vácuo vem do latim, que é ausência, né? Ausência de ar. Então, a luz apresenta um comportamento dual, podendo ser considerada onda ou partícula. Queridos, isso aí vem sendo discutido na comunidade científica desde o século XVI, onde a luz, ela apresenta esse comportamento, comportamento dual. É porque em alguns momentos ela tem um comportamento de ondas eletromagnéticas e outros comportamentos de partículas chamadas de fótons. A partir daí é que a física ela se divide em neles ramos. A física, a óptica física, ela considera a natureza ambulatória, defendida por Maxwell, defendida por Heisberg. Já a óptica geométrica, ela defende a questão da teoria da partícula, os efeitos da partícula, trabalhados com raios de luz. Teoria defendida por um rapazinho muito importante da física chamado Zack Newton. Então, vamos estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais essa parte aqui da teoria dual da luz. A luz, como eu falei para vocês, é uma radiação eletromagnética cuja frequência é visível para o olho humano. Ou seja, algumas faixas luminosas nós conseguimos captar, nós conseguimos visualizar. É importante destacar também que ela se propaga no vácuo com velocidade de 300 mil km por segundo. Até o exato momento é o ser mais rápido existente no universo. As frequências de luz visíveis ao olho humano são chamadas aspectos visíveis. E tem um comprimento que está na faixa de 400 nanômetros a 700 nanômetros. Certo? As ondas eletromagnéticas também apresentam frequências. Aqui apresentam frequências menores que a luz visível e são chamadas de infravermelho. E as que apresentam frequências maiores são as ultravioletas. Eu trago uma figurinha aqui para que a gente possa compreender um pouco melhor. Então, vamos lá. Observando a figura, você observa que a luz visível como foi dito aí, é aquela luz cuja faixa de frequência está entre 400 nanômetros a 700 nanômetros. Cada feixe de luz tem o seu comprimento de onda, sua frequência, sua coloração representativa. As que estão abaixo de 400, certo? Abaixo, frequências menores de 400 são chamadas de ultravioleta, que é o questão do raio-x, os raios-gammas, que são usados aqui, raios-gammas no caso são usados em tratamento contra o câncer. Já que estão acima aqui de 700, são ondas de rádio, as micro-ondas, que são exemplos também de ondas infravermelho. Definições importantes agora da óptica geométrica. Falar em óptica geométrica, a gente tem que entender aqui o conceito de raio de luz. Raio de luz nada mais é do que uma representação física, seria um segmento de reta onde representa a propagação da luz. O sentido de propagação da luz pode ser de dois tipos. Certo? Primeira coisa, o que é fonte de luz? Fonte de luz é tudo aquilo que possamos, o que conseguimos visualizar. Elas podem ser primárias ou secundárias. Primárias é quando elas apresentam luz própria. Nós temos aqui como exemplo o sol, ou uma vela acesa, ou uma lâmpada acesa, ou um vagalume. Cuidado, vagalume é interessante, sempre cai nas questões de concurso. É porque o vagalume tem um enzima chamado de luciferates. Já as fontes de luz secundária são aquelas que não têm luz própria, apenas emitem as luzes que chegam até ela. exemplo, espelho, lua, um livro, caderno, uma lâmpada quando está apagada, certo? Então, são exemplos de fontes secundárias. Então, o que vocês têm que lembrar? Fonte primária, luz própria. Fonte secundária apenas emite a luz que chega até ela. Grande exemplo que é sempre cobrado é a questão da lua. Outra coisa interessante são os princípios dos fenômenos luminosos. Nós vamos abordar aqui três princípios. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. A luz sempre propaga-se em linha reta com velocidade de 300 mil km por segundo. É justamente por se propagar em linha reta que nós temos alguns fenômenos, como os eclipses. Os eclipses, gostaria de refrisar com vocês, que nada mais é do que o envolvimento entre os três astros. Sol, a lua e a terra. Podemos ter eclipses parciais, totais, lunar ou solares. A gente vai discutir isso um pouquinho mais na frente. Então, a luz se propaga sempre em linha reta. É justamente por isso que nós também temos outros fenômenos que são fenômenos relacionados a questões de sombras, de penúmeras. Em meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Esse princípio explica aqui como semelhança geométrica, fenômeno de sombra e o fenômeno de penúmbra. Sombra é a ausência total de luz. Penúmbra é a ausência parcial de luz. O segundo princípio está relacionado aqui ao princípio da independência dos raios de luz. Se vocês observarem aqui, duas fontes de luz, quando os raios se cruzam, eles não sofrem desvios, eles continuam o seu percurso naturalmente. Então, o princípio da independência dos raios luminosos diz o seguinte, quando dois ou mais feixes se cruzam, não há alteração na propagação do outro. Eles continuam o seu percurso naturalmente, normalmente. Terceiro princípio, princípio da reversibilidade do raios de luz. Diz o seguinte, a trajetória seguida pela luz independe do seu sentido de propagação. Um exemplo bem comum é quando tem duas pessoas dentro do carro, eu trago aqui o exemplo do motorista e o passageiro. E eles conseguem se comunicar de boa, um olhando para o outro sem que haja necessidade de virar o pescoço. Apenas utilizando o retrovisor, o motorista consegue visualizar o passageiro e o passageiro consegue visualizar o motorista. Esse princípio aqui é conhecido como o nome do princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Bom, queridos, após esses princípios é importante também a gente falar um pouquinho sobre as cores. As cores estão relacionadas tanto à frequência quanto ao comprimento de onda. Vocês observarem que a figura está sendo iluminada pela luz branca. Essa figura você visualiza de cor azul, essa outra você visualiza de cor verde. Isso significa dizer o quê? Quando a luz branca chegou nesses dois objetos, esse objeto absorveu todas as cores e refletiu apenas uma, que foi a cor azul, que foi a frequência de luz que o sujeito conseguiu visualizar. Aqui, do mesmo jeito, absorveu todas as cores, refletiu somente a luz verde. Então, de acordo com a figura acima, ilustramos dois objetos com luz branca, que é uma luz policromática formada de várias cores e ambos absorvem todas as cores, exceto o azul e o verde, respectivamente, como são observadas de acordo com a figurinha. Quero também falar um pouquinho sobre luz monocromática, queridos. Luz monocromática, monônica, com uma só frequência. Exemplo da luz verde, a luz azul. Policromática significa várias cores, várias frequências. É o exemplo da luz do sol, que é uma luz branca. Coloquei uma observação interessante ao observarmos o espectro de cores. Percebemos que ali não estão todas as cores que conhecemos ou que estamos acostumados a ver. Por exemplo, a cor bege, a cor rosa, nada mais é do que uma composição de cores formada pela união das cores primárias, que é aquela vermelha, azul, amarela, são as cores primárias. É justamente devido a isso que a gente tem um fenômeno muito interessante, que é a formação do arco-íris. O arco-íris nada mais é do que um fenômeno formado pela dispersão dos raios de luz. O que é que significa a palavra dispersão? Dispersão luminosa significa a decomposição da luz policromática, que é a luz branca, várias cores, que sofre um fenômeno de refração, certo? Ao passar por um determinado obstáculo. Por exemplo, aqui eu tenho um prisma. Quando a luz incide aqui no prisma, a luz branca, ela se despeça, ou seja, ela se separa. A luz branca é formada por várias cores, vermelha, laranja, amarela, verde, azul, anil e violeta. O fenômeno do arco-íris é justamente isso. Quando a luz do sol incide em uma gotícula de água, ocorre um fenômeno da refração e através da refração ocorre uma dispersão dos raios de luz. Então, o raios de luz branca se dispersa em várias outras cores, que é a que nós observamos aqui nesse lindo fenômeno que forma aqui o arco-íris. Então, meus queridos, nosso objetivo da aula de hoje era falar um pouquinho sobre a óptica geométrica e a óptica relacionada à parte da física, comportamento da luz, comportamento dual, de ondas, partículas. Então, desejo para vocês aqui uma semana abençoada. Se cuidem e não esqueçam, façam leitura do capítulo 22 do livro-texto e as atividades. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. e as atividades